beleza beleza galera aqui quem tá falando é rodrigo marcelino pelego boxe projetos 3d a gente fala aqui da cidade de agronômica santa catarina região sul do nosso brasil vamos lá então para mais uma solução acústica mais um problema resolvido ou seja mais um projeto pelego boxe feito aí é do zero galera dessa vez é o nosso amigo bruno bruno que é lá do estado da bahia então quero agradecer a todos os baianos que são nossos clientes que assistem o nosso canal que são inscritos em nosso vídeo inscritos no nosso canal e assistem nossos vídeos vamos lá galera esse projeto é o mil e doze e para quem não me conhece eu tenho 24 anos de experiência mais de dois anos aqui no youtube e são mais de três mil e quinhentos projetos que a gente já fez utilizando o software best box 6 pro então tá aqui 3550 projetos que a gente já fez com o software best box 6 pro então vamos lá galera vamos começar aqui pelo caso do bruno é o bruno chegou para mim e disse a cara eu vou te passar dois outro falando para ver qual é o melhor não isso a gente não faz tá galera isso a gente não faz porque ou seja se o primeiro outro fã te deu certo qual é qual é a lógica de eu ficar tentando é analisar mais um outro alto-falante se você soubesse o tanto de cálculo que tem que ser feito para fazer essa caixa aqui essa pergunta não faz sentido tá galera então assim ó como é que funciona o nosso projeto se tu escolhe um alto-falante e deu ruim eu te dou a oportunidade de escolher mais um tá e aí se aquele não der certo aí meu irmão eu te digo para ti outro escolhe um aí que a gente já fez ou senão eu vou te cobrar 35 reais cada alto-falante porque eu tenho que perder bastante tempo tá então é sempre um mais um se o primeiro não deu certo a gente dá a chance do nosso cliente para ele testar mais um isso tudo tá explicado no pdf tá então a gente não tá aqui para ficar fazendo comparações entre alto-falantes beleza é então eu quero agradecer o bruno aí porque ele tem paciência né é um cara que espera a entrega do projeto então é um cara que espera sempre o vídeo aí para pegar as dicas aí do vídeo tá então vamos lá galera um recado né tem muita gente entrando em contato comigo no whatsapp pessoal não lê isso aqui então é eu não sei mais o que fazer sinceramente o brasil eu vejo que não tem muito o que fazer a gente escreve não lê manda áudio não ouve manda vídeo não assiste o cara quer só saber do umbigo dele não quer saber é do que a gente faz do que a gente não faz para ele não perder tempo ele quer saber de tirar o teu tempo para tirar as dúvidas dele não quer ler nunca fazer nada infelizmente então é a gente não faz assessoria galera galera nem arranjo a gente não projeta caixa para carro e sim para o espaço livre a gente não sugere caixas isso é vocês que têm que decidir a gente não sugere alto-falantes driver cornetas super tweeters nada disso isso é tudo parte do arranjo tem gente cobra 100 reais a hora para fazer um arranjo então eu deixo para outros outras pessoas fazerem isso tá e a gente não fabrica caixas acústicas então vamos lá o nosso amigo bruno vai utilizar esse outro fonte aqui da eros que é o 18 target bass 3k é um fonte de 1500 watts rms e ele vai aplicar exatamente aí 1500 watts rms tá então outro fonte bem flexível e bem interessante para fazer uma banda de pés então a ela não chega a ser bem uma banda de pés tá galera porque aqui na frente a gente não tem um duto então ela é na verdade uma caixa com horn tá isso aqui é uma caixa com horn porém é uma caixa aí que a resposta gráfica dela é bem bem interessante claro que depende muito do alto-falante tá então é uma caixa aí que se vocês analisarem é aquela cópia daquela é manifold eu acho alguma coisa assim cópia do que galera do design só do design só do desenho eu vejo muita gente vindo falar comigo querendo copiar 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 mas o cara não entende que é por trás de um projeto tem uma lógica tem cálculos então não faz sentido ficar copiando faz sentido copiar o design isso sim ah eu quero copiar o formato que a estrutura da caixa o design o modelo isso sim aí o cara deixa as medidas livres se precisar mais um duto a gente faz se precisar aprofundar aqui no meio a gente aprofunda se precisar subir descer para trás e enfim resumindo quando o cara é inteligente ele sabe que faz sentido fazer um projeto do zero e não copiar tá então quando eu vejo o cara que o cliente quer copiar não é o caso aqui do bruno teve outros dois contatos aí que vieram falar comigo esse cara queria copiar a caixa copiar simplesmente só copiar então essa parte eu não faço tá pessoal porque é gambiarra eu prefiro não fazer é porque eu gero um laudo e esse lado eu tenho um compromisso aí que tá o meu nome e tem cálculos ali então eu não posso ficar mentindo para mim mesmo tá ok então vamos lá vamos fazer a montagem dessa caixa a primeira pergunta que o bruno fez hein foi a seguinte como que o alto-falante vai entrar aqui simples meu irmão vai pegar aqui ó e vai fazer um rebaixo por isso que eu digo vocês tem que esperar o vídeo galera espera o vídeo antes de fazer pergunta tá deixa eu pegar aqui o alto-falante ele vai entrar aqui e tu vai encaixar ele aqui e vai aprofundar um pouquinho primeiro tu vai colocar um depois tu vai colocar o outro tá ok então por isso que tem que esperar o vídeo eu sempre falo para galera dentro do pdf está escrito espera o vídeo quando eu entregue o pdf eu explico eu mando um texto espera o vídeo antes de fazer pergunta sem sentido porque no vídeo vocês vão ver as coisas vão entender as coisas aí vai fazer muito mais sentido do que ficar fazendo pergunta tá bom pessoal beleza então vamos lá vamos começar a montar essa caixa aí é corta todas as peças né deu agora não me lembro mais se foi 20 páginas ou 19 páginas sei que deu bastante página tá é uma caixa que ela me dá quase meio dia de serviço até mais tá então é bem complexa essa caixa que tanto de projetar quanto de fazer os cálculos e quanto desenhar e o vídeo também às vezes fica até demorar tá então vocês tem que entender aí por que que às vezes ela tem um custo mais alto ela não é uma caixa normal ela é uma caixa que tem bastante partes peças e cálculos tá então vamos lá aqui tá as laterais ó e aqui tem a marcaçãozinha do da alça então essa alça é livre vocês fazem do jeito que vocês quiserem tá aí eu faço ela bem pequena porque pra ela não ocupar espaço dentro do duto então aqui no meio tem um reforço estrutural é o reforço do duto aqui na frente são o suporte da tela lá atrás e a tampa traseira essas marcações eu recomendo fazer dentro e fora fora vai ser o guia dos parafusos dentro vai ser o guia das peças tá e aqui na alça recomendo passar aqui uma topia uma fresa deixar redondinho para não ter perigo de machucar a mão de quem vai transportar beleza então a primeira peça que pode fixar é as alças são caixinhas né pode ver que são caixinhas aí tu vai montar ela passa a colinha branca e fixa aqui na lateral a próxima é a parte de baixo então a parte de baixo tu tem um mapa aí da tua caixa tá quem é caprichoso corta as peças e risca riscando as peças tu tem visão do que tu tá fazendo fica fácil rápido né então faz esses riscos aqui essas linhas nas duas partes né em cima e embaixo da peça vamos supor dentro vai ser pra tu encaixar as pecinhas e embaixo vai ser pra tu guiar os parafusos então vamos ler a peça aqui lá atrás é a divisória a traseira é aqui é a traseira né aqui no meio é o chamei de fechamento aqui a frente a frente b frente c aqui é o duto aqui é o suporte da tela reforço aqui estrutural né e aqui os engrossos do duto que são suporte da tela também tá ok então faz essas marcações vem aqui passa a colinha branca esquadreja aqui na frente esquadreja aqui do lado faz um furinho cabroquinha 3 milímetros a cada quatro dedos e mete um parafuso soberbo philips 3,5 por 40 de preferência da marca Caesar né que é um parafuso bom aí que não quebra é que tu pode enterrar pra dentro aí que ele não quebra então tu vai ali faz um furinho enterra o parafuso depois tu passa uma massinha lixa dá acabamento e vem com a pintura a próxima é o reforço do duto são quatro peças tá galera às vezes eu se eu erro né vamos por assim o cara tá vendo aqui quatro peças mas eu escrevi três é tão simples a pessoa ir lá e passar com a caneta em cima e botar o número quatro não o cara vem para azucrinar e perguntar tá errado tá errado acho que tu errou sim tá errado irmão é errado é óbvio né tu tá vendo aqui uma duas três quatro errar é humano tá então é uma coisa simples é só dizer ó cara acho que tem um errinho ali e pá e a gente vai ali e arruma foi o que eu fiz aqui no caso do Bruno tá ok então vamos seguir botou aqui o reforço é agora vem a frente a frente a a frente a tu vai alinhar ela com os dutos aqui né eu tô eu tô montando aqui sem a parte de cima mas é a lógica é já colocar a parte de cima aqui em seguida para esquadrejar a caixa depois tu vem colocando essas peças eu tô deixando em aberto aqui para ficar fácil de visualizar tá então vamos por tá aqui a parte de cima beleza a próxima é a frente a essa frente a tem aqui um grauzinho né tá tudo explicado lá no pdf não fala em grau eu falo em desconto tá então a gente sabe que aqui é 45 graus é bem óbvio mas é mais fácil trabalhar com desconto que que é isso tu vai ali risca e tira então tem sei lá é um centímetro dois centímetros tu vai riscar e vai tirar ou vai passar plane ou vai passar fresa enfim beleza a próxima é a próxima é o duto então o duto vem aqui esquadreja tudo bem certinho ele tem marcações né tem linhas marcações para tu poder fixar então tu vem aqui tu consegue fixar aqui por dentro só antes de botar o duto dentro da caixa passa aqui ó uma tupia e deixa eles bem redondinhos tá deixa eles redondinhos que aí não tem perigo de gerar nenhum atrito nenhum barulho aqui também a mesma coisa passa aqui uma tupia deixa isso aqui tudo bem redondinho show próximo então frente B frente B que dá acabamento aqui vamos olhar lá por cima ela tem grau aqui dos dois lados né show de bola fixou aqui ah mas como é que eu fixo irmão parafusinho aqui em diagonal ou bota pino né bota uns pininho primeiro depois tu vem aqui com a furadeira faz os furos e depois tu bota o parafuso é simples tá vamos lá a frente do falante a frente do falante aqui tem um segredo para quem é esperto sabe que todo falante que vai invertido invertido significa o que galera significa que ele vai fixado pela parte de fora tá então as caixas cornetadas tá quase todas elas são invertido por quê? porque o alto falante vai fixado por dentro aqui o alto falante vai fixado é ao contrário então vocês tem que fazer um rebaixo dá para fazer sem o rebaixo? dá só que aí tu tem que ser bem preciso na fixação para não ter perigo da borda do alto falante bater aqui a suspensão então o que dá para fazer aqui ó é um rebaixo pega faz um rebaixo aí de um dois milímetros tá que aí o teu alto falante vai encaixar aqui e também tem que ser bem vedado né a hora de botar o alto falante aqui você tem que fazer uma boa vedação porque senão fica soprando vazando o ar aqui tá beleza? então show de bola frente faz esse rebaixinho aqui se não tiver como toma cuidado na hora de fixar né toma cuidado no corte toma cuidado na hora de fixar porque senão vai bater a suspensão aqui o som vai ficar ruim vai estragar o alto falante beleza? vamos seguir a próxima aqui o fechamento que eu chamo né então vai esquadrejar aqui vai esquadrejar aqui do lado pode passar aqui nos dois lados pode passar uma tupia deixar isso aqui redondinho olha aí que o choco ficou tá vendo aqui ó ó tem uma peça ficou aqui ó redondado tá vendo? show de bola né então vamos fazer do lado de cá também que eu não sei o que aconteceu aí apareceu um fantasma show ó ficou redondado né beleza tá e agora tu já entra aqui dentro já vai tacando e cola com farelo vai lá e faz aquela vedação ali na parte da frente ó já vem aqui já vem aqui já vem aqui vai vedando por baixo já vem aqui vai vedando essa emenda vem aqui vai passando cola aqui por dentro também pra vedar e manda bala aí vamos pra próxima que é a divisória aqui que tu divide a caixa em duvas então tu consegue parafusar por aqui pela frente né passa sempre cola branca e aqui tem uns rasgos aqui uns cortes pra encaixar o travamento tá agora vem o travamento como é que eu fixo o travamento? o Bruno perguntou bota essa peça aqui no lugar e depois simplesmente tu fixa na tampa traseira tá ou vem aqui e bota um parafusinho em diagonal ou vem aqui por dentro e bota um parafusinho em diagonal ou vem aqui com a grampeadeira pneumática e bota uns grampinhos aqui pra segurar tá ok? e aí tu vem bota a tampa traseira pronto consegue ajustar com a mão ali ó e bota um parafuso simples assim beleza? então colocou aí antes de colocar essas peças no lugar passa sempre uma tupia né? deixa isso aqui tudo bem arredondadinho nessas partes quadradas aí tá? próxima é a superior a superior é idêntica de baixos né? ela tem aqui esses rebaixo aqui que é só um desenho uma sugestão se o cara dá jeito de fazer quer fazer ou não quer fazer isso aí é vocês que decidem tá? tô dando uma ideia aqui uma sugestão de acoplamento pra pessoa botar uma caixa em cima da outra então eu fiz esses vincos aqui esses rebaixo pra quando tu botar uma pecinha que vai aqui embaixo aí tu consegue colocar uma em cima da outra tá? isso aí tem que ter as manhã pra fazer tem que ser caprichoso tem que ser esperto tá? vamos seguir então botou de cima agora vem a tampa traseira a tampa traseira tem marcações marcações aqui do meio marcações aqui do reforço mete cola branca aqui e mete todos os parafusos não esquece de colocar todos os parafusos agora é aquela hora de entrar dentro da caixa e tacar e cola com farela doidado aí tá? vai metendo colinha com farela em todas as emendas beleza? show de bola então vamos pra próxima que é o reforço aqui do meio tá? o reforço do meio eu vou botar aqui o alto-falante de volta cadê? cadê o alto-falante aqui? deixa eu ligar o alto-falante pra vocês verem aqui ó o alto-falante essa tabinha do meio ó se tu quiser Bruno tu pode aumentar ela até chegar aqui no imã do alto-falante ó por quê? porque daí essa peça aqui vai segurar a tua tela então se tu quiser aumentar um pouco pode aumentar aí ó até bater no imã quase tá? beleza mas vamos supor que tu quer deixar padrão aqui como tava né? show tá? então aqui vem o suporte esse suporte também o reforço eu recomendo passar uma atopia deixar ele bem redondinho pra não ter perigo de gerar algum ruído né? algum atrito beleza? vamos desligar o alto-falante e vamos seguir o baile próxima próxima é o suporte da tela então o suporte da tela tá aqui é uma madeirinha aqui de 3 cm fixada aqui na frente com cola branca e parafuso e aí aqui nos dutos tem os engrossos de dutos que são o suporte da tela da tela também né? são pecinhas aí tu vai chanfrar ali passar 45 graus e vai fixar primeiro essa de baixo que é a letra A e depois essa daqui que é a letra B né? então passa a cola branca passa a cola branca mete os parafusos e deu boa recuo da tela aqui vai dar 1 cm tá? colocou aqui tudo com colinha branca show de bola a próxima é a de baixo a inferior a inferior é a trava né? tá aqui com 18 mm mas se tu quiser fazer com 10 mm por exemplo eu acho que fica mais interessante tá? esse aqui é tu que vai decidir né? e sempre esse aqui vai ter que ser um pouquinho menor que o furo porque tu vai dar acabamento vai pintar a caixa e tem que ser uma coisa bem padrão por exemplo tu vai fazer mais do que uma caixa então todas elas tem que ser idênticas por quê? porque uma tem que encaixar na outra ela tem que ter um padrão em todas elas pra elas se encaixarem uma na outra tá? porque se tu errar aí alguma medida fizer alguma coisa errada uma já não encaixa na outra daí fica uma bagunça então tem que ser levado bem a risca bem a sério pra ficar um padrão pra todas elas ficarem iguais e encaixarem uma na outra perfeitamente tá? agora vem as dicas né? uma dica é essa aqui faz o rebaixo do falante tá? aí quando tu botar o alto-falante aqui ele vai entrar e vai encaixar aí um, dois milímetros ó beleza? encaixou aqui beleza agora vem com o alto-falante tem quase um centímetro aqui de diferença entre eles tá? então tu vai entrar com o alto-falante e vai encaixar ali ah mas como é que parafusa? bom aí bicho se tu for caprichoso tu vai comprar uns parafusos M8 que tem lá no nosso pdf na última página é uns parafusos allen com porca garra o que que é isso? a porca vai ficar agarrada na madeira já e aí tu vai chegar só com o parafusinho allen ali e vai fixar esse é o padrão mundial de fixação de alto-falante tá? então é assim que funciona por isso que eu digo eu tenho que esperar o vídeo eu sempre espero o vídeo tá pessoal porque muitas dicas tá no vídeo eu não consigo explicar tudo no pdf apesar que tem bastante coisa o pessoal não lê mas é assim mesmo eu sugiro aí assistir sempre o vídeo tá? então tu vai colocar um alto-falante primeiro vai fixar de boa depois tu vai vir colocar o outro e fixar também daí ele vai entrar aqui ó pode ver que a frente é reta então se ele tiver um milímetro de diferença ele já consegue entrar tá? show de bola? então vamos seguir agora vem a tela a tela aliás é a tela antes de botar a tela eu recomendo sempre passar uma fita EVA passa aqui na frente toda parte onde a tela vai encostar toda essa frente aqui passa uma fita EVA por quê? porque daí tu vai pegar e quando tu fixar a tela tu vai espremer essa fita EVA e ela não vai ter perigo de soprar, de chacoalhar, fazer barulho aí de tela, tá? aqui se quiser dá pra fazer até duas telas, tá? eu tava olhando agora aqui ó dá pra pegar uma madeirinha de um centímetro e botar ela aqui e aí tu consegue ó, se tu botar um acabamentinho aqui tu consegue fazer duas telas tu consegue fazer uma tela pros dutos e uma tela pros falantes isso é... é gosto, né galera? então não tem regra, eu deixei a tela inteira, né? que é o padrão mas se quiser aqui dá pra fazer isso que eu mostrei pra vocês, tá? dá pra dividir em três telas as telas dos dutos, as telas do meio e as telas aqui, uma tela esquerda, uma tela direita e uma tela do meio beleza? então tá aí, mais um projetinho playbox feito aí do zero lembrando, galera, quem quiser comprar esse projeto pronto qual que é a lógica, né? por trás de comprar um projeto pronto primeiro que ele não é universal é isso que vocês tem que entender, não é universal então tu vai comprar um projeto pronto, tu já sabe tu vai ter que usar a mesma madeira aqui é 18mm tu sabe que tem que usar o mesmo alto-falante é 2, 18 da EVA, né? o Target Best 3K e a potência que tem que ser aplicada aqui é 1500 watts RMS pra cada alto-falante nessas condições eu consigo vender o projeto pronto eu consigo entregar ele em uma hora ou no máximo aí até final do dia, tá? a pessoa então entra em contato com a gente escolhe o número 2 aí quero ser cliente depois escolhe a opção aí comprar projeto pronto e aí é só passar o número desse vídeo que é o número hashtag aí 1012, né? ou seja, 1012 aí a gente vai te mandar um Pix tu faz o Pix depois do Pix vem um questionário lá no questionário tu vai responder lá os equipamentos que estão aqui, né? ou tu vai responder comprei projeto pronto beleza? e aí a gente sabe que é pra seguir tudo que está no projeto se caso tiver alguma alteração aí teu projeto vai pra linha de produção então quer dizer o quê? quer dizer que vai demorar de 1 a 7 dias úteis tá? por exemplo assim ah, eu quero comprar um projeto desse aqui do zero o cara troca o OutFront às vezes não dá certo, tá? e às vezes eu tenho que mudar o duto às vezes eu tenho que mudar as medidas e isso aí demora então por isso que eu digo pronto se for tudo como está aqui uma horinha ou no máximo no final do dia depende da movimentação a gente entrega se tiver que fazer do zero aí o prazo de entrega aí é de 1 a 7 dias úteis tá, galera? beleza? então aqui embaixo na descrição tem o link aí pro nosso WhatsApp tem o link pro nosso site e tem o link aí pro nosso Instagram quem quiser ganhar um conteúdo aí de graça, galera é só entrar em contato aí no WhatsApp e escolher a opção 2 quero ser cliente aí tu já vai ganhar aí um material bem bacana gratuito aí, tá? um forte abraço, então tchau 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 Obrigado.